Um novo tipo de veículo está se tornando cada vez mais comum em todo o país. São as bicicletas elétricas, uma alternativa econômica e menos poluente de transporte urbano. Com o crescimento do número de entusiastas, a bicicleta ficou moderna, ganhou mais velocidade. A família cresceu, nasce a bicicleta elétrica. Elas são um meio de transporte que não fazem barulho e nem emitem gases poluentes. Pensando na sustentabilidade ambiental e outras vantagens, essa empresária resolveu investir no ramo. A procura está sendo muito grande por causa disso e o meu interesse foi maior por causa disso. Atender as pessoas que têm um custo-benefício muito bom, além de ter o valor da energia ser relativamente baixo em relação à gasolina. De acordo com um estudo publicado pela empresa americana Pike Resort, os veículos de duas rodas elétricos vão vender mais que os carros. E as bicicletas elétricas vão responder por 56% deste mercado contra 43% das tradicionais motocicletas. Elzy Meireles contribui com esses dados. Depois de tentar tirar a carteira de motorista e não ter tido sucesso, ela resolveu comprar uma bike elétrica. Desisti e procurei outra coisa melhor para eu vir trabalhar e ir embora para minha casa sossegada. Não há um órgão que fiscalize as bicicletas elétricas, apesar das regras serem as mesmas da motocicleta. Todo veículo para transitar em via pública, ele tem que estar registrado, licenciado, ele tem que ter placa de identificação. Sendo abordado e ele não estando registrado, ele será removido ao pátio do DETRAN. Obrigado.